E aí rapaziada que acompanha o meu canal, caralho, será que eu ainda sei fazer isso? Tá, PQD tá na área, tem um milhão de anos que eu não posto vídeo, mas voltei, tá? Voltei, 2023 vai ter bastante vídeo pra vocês e já vamos começar com o que interessa. Semana Zero tá vindo por aí e você agora já deve tá, meu Deus do céu, como que é a Semana Zero? Qual, qual é os desafios que eu vou percorrer nesse caminho? Cara, fica tranquilo que aqui no canal eu vou te explicar todos os passos do alistamento, desde a designação, desde o alistamento, da Semana Zero, como se comportar e o melhor bizu de todos, como sempre, é aqui no canal do PQD, tá? Então se você já não é inscrito, se inscreve, se é o primeiro vídeo que você tá vendo. Deixa o like aí, cara, é importante, se você gosta, você já gostou que eu voltei, que eu vou trazer muito assunto de exército, deixa o like aí, mete um like nesse vídeo aqui, dois mil likes só pra você falar assim, pô, tô de volta, PQD é junto contigo e você vai me apoiar a tá aqui mandando muito conteúdo, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação. Cara, o que que é a Semana Zero? A Semana Zero é o momento, tá, que os sargentos e os oficiais, eles tiram pra te testar um pouco ali, pra ver do que você é capaz. Claro, já teve ali um pouquinho do teste físico, já teve um pouquinho ali de ordem unida, mas tudo muito leve, por quê? Porque vocês ainda não são militares, vocês são conscritos, tá? Então a parada até aquele momento é leve. Ah, mas já gritaram, eu já vi gente falando alto, dando esporro, normal, vai ver, mas não vai ver ninguém pagando muito, e antes da Semana Zero, tá? Quando chega a Semana Zero, o que que acontece? Aquela galera que tá ali, já são ali a nata, já são os melhores daquele, de todo mundo que se alistou, tá? Já são os melhores, mas calma, tá? Não significa que você é o melhor, que você já tá dentro. Claro, é um passo muito além de estar na Semana Zero, mas sempre tem a galera reserva prontinha pra entrar no seu lugar. Então na Semana Zero, você é quase um militar, mas você ainda não é um militar, você vai ter treinamentos ali de ordem unida, vai ter treinamentos ali de físico, né? Vai ver ali um sargento, flexão, 10 flexões, um cabo, 10 flexões, um oficial, 10 flexões. Mas ninguém vai mandar você pagar mais de 10 flexões na Semana Zero, tá? Por quê? Porque naquele momento ali é só pra testar o seu psicológico, e eles vão usar um pouco de teste físico pra provocar o seu psicológico, mas é mais o psicológico mesmo. Vê como vocês se comportam, vê como vocês chegam no horário. Vai ter ali na Semana Zero um oficial, um aspirante falando pra você, olha só, amanhã, o pelotão, né? Eu quero você chegando aqui 5 horas da manhã, e quem chegar 5 e 1, 5 e 10, 5 e 15, já vai se ferrar, tá? Então, a Semana Zero, ela é feita pra atacar o seu psicológico, então é muita coisa no seu psicológico. É você sob muito estresse, por quê? Porque você sai do quartel tarde, vai pro quartel cedo demais, pô, é um falatório na sua cabeça, uma gritaria, todo mundo falando que você não consegue, que você não aguenta, que essa é a pior turma do ano, que nunca teve uma turma tão ruim igual a de vocês, tá? A Semana Zero, o tempo inteiro, é correndo, correndo, a adrenalina é a milhão na Semana Zero, a adrenalina é a milhão, e nesse momento você tem que manter a sua marra. Qual que é o segredo da Semana Zero? Eles estão tudo, eles estão te observando, estão te observando pra ver se você não vai dar um mole, cagar o pau, fazer alguma merda, tá? Então, na Semana Zero, é extremamente importante você ser o mais fechado possível. O que que é ser fechado? Cara de puto o tempo inteiro. Cara de puto assim, o tempo inteiro cara de puto. Sim senhor, não senhor, é só responder. Sim senhor, não senhor, quero morrer. Não tem outras respostas. E cara fechada o tempo inteiro. A resposta é sempre com vibração. Sim senhor, não senhor, sempre com vibração, sempre com vontade. Por quê? Porque naquele momento ali é o momento que você está sendo observado pra ver se você vai dar o passo além, e incorporar, e ser de fato um militar, ou se você vai na rota. E eu vi muita gente boa indo na rota. Por quê? Fez um corpo molezinho ali, porra, deu uma bizonhada grande ali. Nesse momento, é o momento de prestar atenção mil por cento. Não precisa fazer amizade na Semana Zero. Ah, eu vou dizer, esse aqui é meu amiguinho, esse aqui é meu coleguinho. Tu não é amigo de ninguém. Tu não é amigo de ninguém. Porque na Semana Zero, metade do que está ali vai embora, vai na rota. Vai vir outras pessoas. Então, não se preocupe em fazer amizade, em ter um coleguinha, porque dá merda, tá? Fica a galerinha já de amizadezinha ali, e fica falando pra caralho, não presta atenção no instrutor, toma mijada, toma esporro. Então, é cara fechada. Puto, eu não tenho amigo, porra. Eu sou maluco, eu sou caveira. Eu não tenho amiguinho, eu não tenho colega, eu não tenho ninguém não, porra. Eu sou maluco. E aqui, ó. Cara fechada, cara de doido. É assim que você tem que se comportar toda Semana Zero. Presta atenção no que o instrutor fala, presta atenção no que o sargento fala. Outro detalhe, Semana Zero. Cara, não fica piruando, ele quer ir no banheiro, ele quer beber água, ele quer, ele não quer nada. Tu quer só sofrer. É a única coisa que você quer. Então, você não quer nada. Por quê? Porque é nessa que tu, ah, eu vou no banheiro, o sargento já fica puto contigo, mas deixa tu ir. Vai. Aí tu vai no banheiro. Sempre vai ter um soldado antigo. O que é um soldado antigo? O cara do ano anterior. Os soldados do ano anterior. Então, você que vai entrar em 2023, vai ter uma porrada de soldado em 2022, esperando você entrar lá no alojamento. Quando tu entrar, os caras vão te xingar, vão te mandar pagar a flexão, vão falar no teu ouvido, vão te deixar já todo sugado. Aí tu volta pra forma, todo sugado, e aí o tenente começa a sugação no pelotão também. Aí você já tá sugado, vai ser mais sugado ainda. Então, sem essa porra de toda hora que ele no banheiro beber água. Brasil, não tem isso daí. Semana zero, é pau, é hora de tu fechar a cara, ficar com cara de puto, e só vibrar. Só vibrar, cara, você vai ter que vibrar o ano inteiro. Óbvio, tá? Mas aquele momento é o momento mais importante de vibrar. O momento mais importante de você, porra, se tiver oportunidade, puxar a canção, tem vários vídeos de canção aqui no canal. Vários vídeos de canção aqui no canal. É o momento de você puxar a canção, se destacar positivamente. Como é se destacar positivamente? Se mandou chegar 5 horas da manhã, chega 4h40. 4h40, você já tá lá pronto. Se mandou levar, porra, identidade, tu leva identidade, CPF, carteira de trabalho, não precisa levar carteira de trabalho não, mas tô dando exemplo. Tudo dentro de uma pastinha. Separa uma pastinha, e leva todos os seus documentos na pastinha. Sempre pronto. Sempre pronto. Tá bom? Outra coisa que acontece muito na semana zero que manda muita gente na rota. Falta de documentação, como eu falei anteriormente, tá? Pô, o sargento, oficial, tá desde a designação falando com você. Ô guerreiro, leva, traz a sua identidade. Guerreiro, traz o seu comprovante de residência. Guerreiro, traz a sua certidão de nascimento. Guerreiro. Aí o guerreiro, eu não consegui achar. Aí o sargento, minha mãe não achou. Arrego, tá? Tu já vai ser mandado embora. Outra coisa, ali pra semana zero, já vai começar a movimentação pra você abrir conta bancária. Então, se você é um guerreirinho aí, 17 anos, vai fazer 18, não tem conta bancária, já começa, ó, a se coçar. Já começa a abrir conta bancária. Tá? Vai no banco, fala, eu tenho 17 ainda, mas vou fazer 18 agora, esse ano, tô indo no exército, precisa abrir minha conta bancária. Por quê? Conta bancária também manda na rota. Quem não tem conta bancária? Ah, eu tenho já conta bancária, eu tenho banco digital, não sei o quê. Eu não sei como que tá hoje em dia. Na minha época, banco digital é minha caceta. Não podia. Era só Bradesco, Santander, Banco do Brasil, e Itaú. Tá? Então, dá uma olhada nessa questão aí. Você precisa estar ali com documentação em dia. Tem gente que não tem CPF, tem gente que não tem identidade, tem gente que tem CPF nem sabe que o CPF tá irregular na Receita Federal. Tem um montão de merda que pode acontecer sobre documentação. E é o que mais manda na rota, tá? Documentação, falta e atraso. Se você faltar, esquece, tá? Ah, semana zero. Ah, eu faltei. Faltou, esquece. Nem precisa ir mais. Tá bom? Não vai entrar. Não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Ah, mas o ônibus atrasou. Vai andando, vai correndo, tá? Mas não tem essa. Atraso e falta, manda na rota. isso é o que vocês precisam saber da semana zero por enquanto. É uma granada de efeito psicológico onde você vai sofrer muito psicologicamente, nem tanto na carcaça. A carcaça vai sofrer ali umas flexãozinhas ou outra, dormir tarde, acordar cedo, mas uma coisa ainda leve, tá? Porque, como eu disse, vocês não são militares. Não são militares, não incorporaram. depois que incorpora, aí o inferno na terra, ele começa. Então, tudo que estiver acontecendo na semana zero, bota na sua cabeça. Calma. O PQD me avisou, porra. O PQD me avisou. É só ficar calmo. Isso aqui é leve. Ai, mas tá pesado pra caralho, PQD. Eu sou criado em apartamento e pipa no ventilador, PQD. Lembra que eu tô falando. É leve. Ainda tá leve. Ô, porra. Eu, hein? Ainda tá leve. Então, ainda está leve. Todo momento, tu bota na tua cabeça. Tá leve. Ih, cara, tá de sacanagem? Fica aí de novo, porra. O bagulho vai ficar doido pro teu lado, tá? Ainda tá leve. Tá bom? Então, tamo junto. Se inscreve aí no canal, deixa o like, isso é muito importante pra mim, ainda mais nesse retorno, tá? Pra outras pessoas também ver esse vídeo. Manda esse vídeo pra galera que você tá aí, porra, dos seus amigos que se alistaram, mandando grupo ali do WhatsApp, dos conscritos, dos recrutas. E tamo junto, tá? Vejo você amanhã no outro vídeo no canal. Por quê? Porque essa reta de alistamento vai ter vídeo todos os dias, às 6 horas da noite. Todo dia. Segunda a segunda, todos os dias, vai ter vídeo aqui no canal, tá? Então, muito importante pro YouTube continuar se recomendando esse vídeo e você deixa um like. Metinha de like, 2 mil likes aí, mano. Vamos, vamos com tudo pra dar apoio pro PQD tá de volta e eu vou trazer os melhores conteúdos e os melhores bizus pra você conseguir entrar no exército, tá bom? Tamo junto e eu vejo você amanhã. Valeu! Tchau!